Esse é meu rio E a noite nos traz personagens diferentes Personagens que frequentam a noite Artistas, músicos, cantores Vicente Teles aparece no Gente Carioca Esse é meu rio Esse é um compositor, intérprete Já sempre ligado com grandes compositoras, lançando o livro Qual vai ser o lançamento do seu livro? Qual é o assunto do seu livro? É... Vicente Teles, Na Cola dos Sonhos Na realidade, o meu livro são todas essas pedreiras Que você quebra pra chegar a atingir o sucesso Você tá entendendo? Então, e as pedradas que você leva Agora, só que as pedradas que eu levei, eu as transformei em flores E tô devolvendo nesse livro Que é Na Cola dos Sonhos É um livro que conta toda a minha história Tudo que aconteceu, aparentemente as pessoas olham e dizem assim Pô, não sabe quem é o cara, esse cara é o famoso desconhecido Entendeu? Não sabe que atrás dessa pessoa tem toda uma trajetória Ou seja, eu cheguei em 1975 Andava com o Fagner pra lá e pra cá O Fagner produziu um disco comigo na CBS Depois eu gravei na Poligrã Depois eu gravei... Aí fui fazendo um monte de coisas De repente, através de um disco, eu fui bater no Faustão Fazendo O Homem Que Não Ri Você tá entendendo? Então eu me transformei num ator Sem ser ator E desse Faustão, O Homem Que Não Ri Eu fiquei famoso, fiquei conhecido e tal Aí fui chamado pra fazer a novela Mandacaru Contracinando com a Roberta Close Você tá entendendo? Então é o resultado E a minha vida vem acontecendo coisas É um barco, não a deriva Mas, assim, dirigido pelos ventos Entendeu? Agora você tem um show marcado, um espetáculo já marcado Pra breve, né? Não, eu, por enquanto, eu tô divulgando Eu canto sempre na Feira de São Cristóvão Quase todos os domingos Você tá em cartaz É, eu tô sempre em cartaz Eu sou... Eu costumo dizer que eu sou o famoso desconhecido Que tá sempre em cartaz Que nunca para de trabalhar Você tá entendendo? E tem esse trabalho aí que eu fiz Que é uma parceria não autorizada com o Roberto Carlos É uma fita cassete que eu achei Inclusive saiu até recentemente Saiu em várias revistas, jornais Eu achei essa fita cassete E completei a música, gravei Você tá indo, deu uns probleminhas Eu fui na casa dele, conversei com ele Falou tudo bem, tudo bem E de repente eu comecei a trabalhar a música E tô trabalhando a música E agora tem uma campanha aí Roberto Carlos canta com o Vicente Teles É, é uma campanha que tá sendo na internet Tem aqueles caras que cantam em rodeios Roberto Carlos cantando tipo rodeio E era bom tu fazer aí também, cara Roberto Carlos canta com o Vicente Teles Pra você não ficar fora, hein? Faça aí agora, hein? Pois é, esse é o nome Marque bem o nome Vicente Teles Lançamento do seu livro breve Obrigado Não, já foi lançado Ah, foi lançado Foi lançado e foi lançado em todo o Brasil Em sete países Inclusive lançado na Chiado Editora De Portugal Lisboa Na Cola dos Sonhos Você tá milionário já Não, é Se tá, ainda não chegou na conta não, né? Mas você sabe que... Pois é, então Guardem meu nome Vicente Teles Feira de São Cristóvão Livro lançado E show com Roberto Carlos, meu filho Não, show não É... Eu tô... Sabe, né? Sabe, não Eu vou conseguir Olha, eu vou conseguir Eu tô falando aqui, olhando aqui Roberto Carlos Você ainda vai me chamar pra cantar do seu lado a canção Que você começou com o Erasmo Carlos e eu terminei Bom, uma receita Dá um pulo na urca Bata aquele prédio em três andares Ele joga... Cinco Cinco Ele joga uma corda e você assina o contrato É isso aí Comi em foto, né? É Gente carioca fazendo humor um pouquinho, né? Esse é meu rio Super vídeo produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas E danificadas com o tempo Qualidade profissional 2267-1634 2267-1634